Bom, gente, hoje é o lançamento da festa O Braseiro, que acontece no dia 24 de novembro. Hoje na minha live eu falei, pra fechar com chave de ouro, porque é uma festa sensacional pra fechar o ano, né Flávia? Ah, vamos festar um pouquinho, né, comer um pouquinho de carne, cerveja top, vale a pena, né, fechar o ano bem, Malu? Renato, eu até brinquei hoje na minha live também sobre você, dizendo que você começou aí, cafeijoada dos amigos, foi pro Braseiro e hoje você tá no Brasil inteiro assando, né? É, surgiu várias oportunidades, vários convites, né, após o Braseiro, que foi um sucesso. E hoje, a convite de outros organizadores, eu tô pelo Brasil aí, preparando as minhas carnes também. Mas vamos parar de brincar, vamos explicar pro pessoal o que é o Braseiro, segunda edição, o que é que vem aí? É, o Braseiro é um festival de carnes, carnes nobres, essa edição nós vamos contar com 25 estações de carnes, também tem sobremesa, tem, a gente vai inovar com carnes exóticas, vai ter jacaré, coelho, tem pão também. A gente tem várias parcerias, né, Malu? Então a gente junta tudo, mistura tudo e faz um banquete pra vocês. Na primeira edição, vários assadores famosos estiveram aqui, inclusive eu entrevistei alguns. E agora, nessa segunda edição, quem vem? A gente traz de volta uma das estrelas, né, o Jefferson Finger, a gente tá trazendo o Diego Belda, um dos mais conhecidos aí, o Mário Portela, que é bem famoso no Brasil e no mundo. Então a gente tá com um time bem afiado pra essa segunda edição de Rio Preto. Tem que ir preparado na Swift, é aquela coisa linda, pra ir de estação em estação experimentando, né? É, todos podem experimentar todos os cortes, que também são servidos com acompanhamento gourmetizado. Também tem cerveja à vontade, que é da Império, a Gold, a Lager. Tem também ilhas com degustações de outros produtos, sorvete, drinks. Quer dizer, é uma experiência, Malu, é o que a gente costuma dizer, né? O evento a gente tá tentando preparar workshops também, pras pessoas poderem conhecer um pouquinho mais desse mundo, que é tão atraente, que as pessoas estão cada vez mais se enfronhando. Vai ser pura experiência. Agora, como é que eu faço pra comprar ingresso? Ó, a gente tem alguns pontos de venda, né? No Salsa, na The Original e aqui na Home Beef, são os pontos de venda dos nossos ingressos e também pela bilheteria digital. E na Barbearia St. James também, que vai tá lá com o Salão de Beleza, junto com a Garbo. Não é só carne que você espera lá. Aliás, também não é só carne vermelha. A gente tá falando de estação com peixe, com frango, a Cobra é nossa patrocinadora. Vegetais também. Vegetais. E assatos na Brasa são maravilhosos. Muito gostoso, hein? Tem gente que fica aí, né? É isso aí. Até lá? Convite aí pra todo mundo de Rio Preto, região e do Brasil, dia 24 de novembro, edição do Braseiro. Esperamos todos vocês. Lançamento do Braseiro. Estou aqui com o pessoal da BR Marcas e Patentes, a doutora Joyce e o doutor Bento. São aí as pessoas que tomam conta da marca, o Braseiro, aqui na nossa cidade, né, Joyce? Isso mesmo. A gente faz o registro tanto de marcas quanto das patentes, né? A marca Braseiro, a gente já deu entrada no começo do ano, tá em processo de registro. Deve sair até o primeiro semestre do ano que vem. Doutor Bento, todo mundo que abre uma empresa ou que faz um evento tem que registrar, né? Todo mundo. Super importante. Super importante. A constituição da empresa, ela é estadual, então ela não protege absolutamente nada, nem a marca, nem o logotipo. Então, temos que registrar junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a marca, que vai ter a exclusividade a nível nacional e vai ser exclusiva. Doutora Joyce, é difícil esse procedimento? Não, não é difícil. Só tem que tomar as precauções, dar entrada no processo antes de divulgar, de preferência, né? É, mas é tranquilo. Tomando todas as precauções, as exigências da lei, é muito simples. Então, obrigada, Joyce. Obrigada a você, Malu. E até a festa, né, doutor? Até a festa, Malu. Muito obrigado pela oportunidade. E até a festa, Malu. 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 Tchau, tchau.